Meu nome é Daniele, eu estudo administração e eu vim para 360 através que eu sempre tive um desejo de atuar na área de eventos, sempre corri atrás e eu achei 360 nas redes sociais. Aí eu era de outra instituição e fiz a transferência só para entrar na 360 e conhecer o projeto, de como era entrar no mundo de eventos, que eu sempre tive vontade de atuar. E nisso, quando eu consegui, você adquire muitas experiências que ajudam muito. Nós vemos outros mundos dentro da 360 no que agrega tanto conhecimento, tanto relacionar à área de administração, que eu não achava que tinha tanta coisa a ver com eventos e aqui não. A gente tem uma experiência que agrega muito no nosso crescimento e na vida profissional. A gente tem uma experiência que agrega muito no nosso crescimento e na vida profissional. Eu fui estagiário no 360, que foi uma experiência muito bacana, que me agregou muita coisa para o mercado profissional que eu escolhi seguir. Então eu comecei nisso lá em 2014 como bolsista de pós-graduação e foi quando a minha carreira começou a desenvolver. Estando do outro lado, agora como cliente, como parceiro da ONU 360, a gente consegue ver um aparato muito maior e a grandiosidade que o projeto traz para os alunos. A gente trabalhamos juntos no St. Patrick's Day, no Festival Sarará e em alguns outros eventos também, como o Febrada Cultural, o Festival de Arte Negra. E com certeza ele agrega muita coisa para a gente como cliente, porque a gente pode trabalhar com uma nova perspectiva, com uma visão de uma galera que está começando no mercado, que tem muito para aprender e tem muito para ensinar para a gente também. Então é uma iniciativa muito legal, que eu sou muito feliz em ter participado do projeto e continuar participando com vocês até aqui. Meu nome é Nayara, sou estudante de publicidade aqui da UNA. Eu conheci a UNA 360 através dos alunos mesmo e dos professores. Tive a oportunidade de me inscrever e concorrer a uma vaga e eu acredito que as experiências que eu tenho aqui só resumem uma palavra mesmo, que é a gratidão. E cada dia mais é uma experiência nova, é uma forma nova de aprender e acho que isso absorve não só para nós como extensionistas, mas como um todo. Meu nome é Tatiana, eu sou assessora de comunicação da Bellotour, estou lá há um ano e antes disso eu fiquei três anos na Fundação de Cultura. Os dois órgãos são da Prefeitura de Belo Horizonte e durante esses quatro anos eu tive a oportunidade de trabalhar várias vezes com os meninos da UNA 360, sempre com muito sucesso. Nós já fizemos vários eventos juntos, como Virada Cultural, Festival Literário, Festival de Arte Negra, Descontorno Cultural, Carnaval de Belo Horizonte por meio do nosso projeto Decora. Durante a Pampulha se tornando Patrimônio da Humanidade também nós contamos com a UNA. Então todas as vezes foi muito legal. Tem dois aspectos que eu gostaria de chamar a atenção para o sucesso desses eventos. Primeiramente em termos de quantidade de mão de obra, a UNA tem sido muito importante nesses eventos, porque muitas vezes a gente não consegue ter tantas pessoas quanto a gente precisa para as redes sociais, para filmar, enfim, vários aspectos dos eventos. E isso foi muito importante e principalmente com relação a trabalhar com uma turma que está chegando agora no mercado, com uma visão renovada de mercado, com muito gás, com ideias novas, saindo da faculdade agora, com uma nova teoria. Eu percebo muito, principalmente na comunicação, que é a minha área de atuação, que está tudo se reinventando. Então quando você pega uma geração nova, com uma visão renovada da profissão, do mercado, eu acho que a gente junto consegue fazer um trabalho bem legal. Então é só sucesso essa parceria da Bela Outura e da Fundação de Cultura com a UNA 360. Nosso relacionamento com a UNA vai além da ativação da marca em grandes eventos externos, como Festa das Patroas, Troféu Tele Santana, entre outros. Nós atuamos também nos eventos internos da UNA, como suporte de produção, fotografia, filmagem, criação de videomarketing para os eventos, criação de peças gráficas, entre outras coisas. Então nós acabamos ficando reconhecidos pelos alunos, pela nossa atuação, nossa presença marcante em todos esses eventos. Nós, enquanto alunos, na sala de aula, aprendemos a teoria. E aqui na UNA 360, o grande diferencial de outros estágios, de outras atividades de extensão, é poder colocar em prática os nossos aprendizados. Isso é muito importante para o nosso desenvolvimento enquanto profissionais. Meu nome é Adassa, eu faço gestão pública na UNATEC do Barro Preto. E eu fiquei sabendo sobre o UNA 360 através das redes sociais. E eu faço atendimentos aos órgãos do governo, à prefeitura, à Fundação Municipal de Cultura. E eu estou apaixonada pela área de eventos, eu quero seguir. E eu estou aprendendo muito, cada dia mais. Eu entrei como gestão pública, eu faço entrevista, eu tiro fotos, eu tenho aprendido bastante coisa e tenho amado cada dia mais a experiência aqui dentro. A UNA 360 é um lugar onde os meninos têm a oportunidade de aprender na prática mesmo, na vivência do mercado. Eles colocam a mão na massa e nos grandes eventos de Minas Gerais e nos eventos acadêmicos, tudo que eles aprendem na universidade, eles colocam na prática. Eu acho que é uma experiência única e incrível para os meninos. E estar com eles no dia a dia, para mim, é a melhor sensação que eu já tive na minha vida, eu acho. É uma oportunidade única, tanto para mim, tanto para eles. Poder apresentar esse mundo de eventos para eles e as pessoas, levá-los nos atendimentos, para conhecer os grandes produtores, ensiná-los como se portarem nas reuniões, nos atendimentos, desenvolvê-los mesmo para o mercado e para a vida, para mim, está sendo muito gratificante. Eu acho que minha vida mudou muito depois que eu vim para a UNA 360 e eu não sei se eu tenho... Ensinar para eles tem sido para mim um aprendizado muito grande e cada dia que passa eu estou mais feliz. É um prazer enorme estar na UNA 360. Até mais também! Até mais! Tchau! Tchau, tchau.